Oi pessoal, bom dia! Filotando fogão mais uma vez para mais uma receitinha Nós vamos fazer hoje uma massa de pastel totalmente diferente É pastel de feira, Lene? Bom, gente, não é pastel de feira não Mas ele é frito e sai muito parecido com ele Quer aprender a fazer, gente? Vamos lá fazer? Porque eu tenho certeza que vocês vão falar Poxa, realmente é diferente, mas fica tão bom Porque tem pessoas que não conseguem dar o ponto do pastel de feira E pode fazer esse que eu vou fazer Porque é totalmente diferente e muito fácil Vamos lá, vamos lá! Bom, gente, aqui nesse bol eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo Essa xícara aqui é de 240 ml, tá? Uma xícara e meia Aqui eu tenho uma xícara de 200 ml de leite Eu vou colocar aqui, ó, junto da farinha Aqui eu tenho uma colher de sobremesa de fermento Vou colocar aqui de uma vez E tenho aqui uma colher de café de sal Nós vamos misturar esses ingredientes aqui Poderíamos ter colocado leite aos poucos, tá? Mas se não der ponto, nós colocamos mais Vou colocar um paninho aqui embaixo Tá o meu paninho de prato Porque a minha amiga falou assim Nene, usa sempre esse paninho Você nunca mais vai querer pano de prato Olha, gente, é somente misturar Tirar daqui agora Vamos meter a mão Aqui nós vamos unir a massa, viu, gente? Se precisar usar um pouquinho mais de farinha A gente usa Porque ela tem que estar... não tem que estar grudando na mão Eu aqui eu tenho... deixa eu ver aqui Quantas colheres Eu deixei aqui até pra untar a bancada Mas eu acho que nós vamos precisar dela Ó, uma colher de sopa Vamos ver se chega... E eu acho que é exatamente isso Eu deixei pra trabalhar a massa na bancada, sabe? Prontinho Vou trazer ela pra bancada agora Nós vamos só unir bem a farinha aqui, tá, gente? Pra ficar lisinha a massa Olha, e é isso aqui, viu? Fácil assim Agora o que nós vamos fazer? Vou fazer aqui uma... Vou enrolar ela assim, ó E vou cortar os pedacinhos Pra gente poder formar os nossos pastéis E agora aqui, né? Eu vou cortar os pedacinhos Vou deixar essa massa pra lá Já cortadinha Aqui eu vou colocar um pouco de farinha Nós vamos abrir aqui Bom, aqui nós vamos rechear Você pode rechear com queijo Aí o recheio, vocês sabem, né? É vocês que mandam, tá? E aqui nós vamos fechar a nossa massa A gente pode fazer assim E podemos fazer de um outro jeitinho Ó, podemos fazer desse jeitinho aqui E podemos abrir Fazer de um jeitinho pra ficar mais bonitinho Pode colocar um oréganozinho também, tá, gente? Ó, pode abrir assim E pode aqui fazer isso Dessa forma aqui E cortar Pode cortar com aquela carretilha Ou então com alguma coisa assim, ó Uma xícara Que aí fica mais arrumadinho, ó E aqui você pode Vem com um garfinho E faz pra poder ficar bonitinho Fica muito mais bonitinho assim, né? Então vamos fazer Vou fazer em todos, tá? E já volto Olha, pessoal Ainda dá pra fazer mais se quiser, tá? Pode reaproveitar Essas massinhas aqui, tá? Olha como que rende Rendeu bem Agora nós vamos pro fogão Pra poder fritá-las, tá? Eu ainda peguei uma aqui, ó Vou arrumar um recheiozinho Ficou um pedacinho dela aqui Que eu dividi em vários pedacinhos Ficou um aqui perdido No meio das tiras Vou abrir Vou fritar esse com vocês E depois eu volto Pra poder aproveitar E reabrir Abrir, né? Aqueles outros Aqueles que sobraram Aquelas tirinhas Tá bom? Então vamos pro fogão lá, gente? Comigo? Prontinho, gente Vamos fritar agora Os nossos Falsos pastéis De feira Olha, gente Olha como ele fica Super sequinho Muito sequinho mesmo Ó Nem suja as mãos Vou abrir um aqui Pra vocês verem Ai, ai Deixa esfriar um pouquinho Tá muito quente E os nossos falsos pastéis de feira Ficaram prontos Vocês vão se surpreender Porque ele é muito sequinho A minha mão tá suja de trigo Gente Acabei de fazer lá E vim aqui Pra mostrar pra vocês Não abri lá Porque eu quis abrir Mas tava muito quente Agora ele já deu uma esfriada Gente Olha só que maravilha Olha como ele é sequinho Ele é mais seco Até do que O pastel de feira Tá? Olha só Eu espero muito Que vocês tenham gostado Façam, gente Façam E Deixa nos comentários O que vocês acharam Se fizer Me conte Me conte Vocês já fizeram Algum pastel desse jeito? Já, gente? Não? Olha que beleza Com a carne moída Com a carne seca Hum Tudo de bom Não quer nem Ó, ó Ai, gente Eu vou comer, viu? Olha só o queijo aqui Desmanchando Delícia, né? Então até o próximo vídeo, pessoal Tchau 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 Tchau